A moda invadiu a festa junina e todo mundo, claro, quer estar bonito. E para não passar despercebido no meio da diversão, a cabeleireira e maquiadora Simone Barros dá as dicas. A criatividade é peça-chave e a combinação de cores é importante na construção do visual. Como pink, pode se incrementar com corais, azuis, tons de azul, tons de verde, pode casar, combinar um efeito monocromático, tipo cor de esmalte, cor de batom, cor de olho. Nas meninas a gente usou tranças boxeadoras, sendo que mais despojadas, a gente deu uma frouxada, não está aquela trança colada. As pintinhas são coringas no São João. Na Luana a gente trouxe uma tendência mais tradicional, a gente usou as pintinhas bem matutas mesmo, a gente quis trazer essa pegada matuta. Usamos as tranças com duas marinhas chiquinhas, com os laços maiores. Na produção moderna, as sardas mais discretas e as cores mais fortes ganham destaque. A gente fez sardinhas, como se fossem naturais dela. É importante respeitar a tonalidade da pele para garantir o equilíbrio. Na Cris, eu já usei um make mais clean, usei coral no olho para harmonizar com a pele quente dela e com o tom do cabelo dela, que é ruivinho. Enfim, abuse da imaginação e produza os looks mais alegres e criativos para curtir o arraiá. Você pode ser criativo de acordo com a sua personalidade, mas contanto que esteja no clima junino. Brincar de tranças, brincar com marinhas chiquinhas, pode abusar do fitilho, o fitilho também é muito legal. Pode alternar cores, por exemplo, usar pink com verde nessas fitas, fazer a trança junto com fita. Pode fazer várias, diversas opções. Mediões Chinas Letras E aí